E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Benjamin e estou aqui para fazer mais um desafio matemático. Então, vem comigo, acompanha esse desafio, dá uma olhadinha se vocês conseguem resolver. Então, pausa aí o vídeo e tenta fazer, depois você continua o vídeo. Vamos lá? Pessoal, nós temos que procurar a lógica que existe nesta sequência. Vamos comigo? Vem! Aqui nós temos 2 e 5 é igual a esse valor. 4 e 6 é igual a esse valor. 8 e 9 é esse valor aqui. E 5 e 7 vai ser igual a quanto? Então, qual será essa lógica, pessoal? Vamos prestar bem atenção aqui. Bom, aí eu tenho aqui 1, 0, 3, 7. Observem. 2. Para dar 10 aqui, eu posso fazer uma multiplicação, não é? Para dar esse primeiro valor aqui, 2 vezes 5 dá exatamente 10. E esses outros dois? Vamos ver como é que a gente pode chegar a esses números. Bom, percebendo aqui, se você subtrair esse maior, esse menor, o segundo do primeiro, você tem exatamente 3. Então, 5 menos 2, 3. E para obter esse 7, basta você somar os dois. Então, já temos aí uma sequência lógica. Não sei se vai ser realmente a sequência que vamos utilizar. Vamos tentar com esse valor, depois com esse, e aí se bater a mesma sequência, nós vamos usar para esse e descobrir o resultado. Então, a sequência aí é multiplicar, depois subtrair o maior pelo menor, e depois somar. Essa é a nossa sequência. Vamos lá? 4 vezes 6, ó, bateu, 24. E 6 menos 4, 2. 4 mais 6, 10. Exatamente essa sequência que a gente montou aí. Vamos para o próximo. 8 e 9. Então, 8 vezes 9, dá exatamente 72. 9 menos 8, 1. E 8 mais 9, 17. Veja como é fácil. Então, pegou a lógica, fica tudo mais fácil. Quando será o nosso 5 e 7 aqui? Então, nós já vimos que temos que multiplicar. 5 vezes 7 vai dar 30 e 5. Depois, vamos subtrair o maior do menor. Então, 7 menos 5, 2. E 5 mais 7, 12. Chegamos aqui ao que queríamos neste desafio. Tranquilo? Se gostou, dá um joinha. E se inscreva aqui no canal Bem Físico Nunes. Tamo junto. Valeu, galera!